E a quadrilha que roubava entregas de compras na internet? Essa daí é outro tirocínio. Chegamos na 19, Mercado Livre, essas empresas que tu compra e entrega. Aí quando tu chega, tu monta, né? Na equipe, roubos e furtos, homicídios, roubos e furtos, cara, da equipe, né? E cara, todo dia tá tendo roubo dessas Fiorino, desses carros de entrega, né? De compras pela internet. Todo dia. Falei, caralho mesmo. Roubo? Roubo é pesado, né? Todo dia roubar um carrinho desse, roubar a carga, né? Aí pegava, levava pra uma comunidade, pegava, levava pra outra. Falei, caralho mesmo. Falei, cara, vou... Conversei com a galera, né? Falei assim, cara, o que vocês acham da gente chamar os responsáveis da segurança dessas empresas? Tinha até um policial civil. E vamos entrar num... Pedir pra fazer um grupo de WhatsApp pra entrar. Mas cara, pô, resumindo, Romo. Eu entrei em todos os grupos de WhatsApp de motorista e entregador. E eu fui e falei, pessoal, meu nome é Ricardo, trabalho aqui na 19ª DP. A minha finalidade é ajudar vocês. Eu oriento vocês, se observarem algum carro em atitude suspeita, algum carro que esteja seguindo vocês, vocês parem perto de uma viatura da polícia e nos avisem. Porque nós vamos estar em diligência. Ô, Romulo, em 15 dias o cara, ó, tem um línea preto aqui que tá numa atitude suspeita, tal, tal, tal. Resumindo, em 15 dias prendemos um línea com três vagabundo, armado, que iam roubar. Em um mês, identificamos as pessoas que estavam praticando o roubo. Por quê? As pessoas estavam numa atitude suspeita. E a gente pegava o carro, aí identificava o carro, ver quem é o filho. Ó, o cara é gordo alto. Ó, esse cara tem um filho gordo e alto. Mostrava, cara, esse cara que me roubou, ou seja, tá pegando o carro do pai. Três meses, acabou o roubo de... Essas entregas por... Compra por internet. E também eles faziam outra coisa, tá? Eles encomendavam, eles mesmos compravam com nome qualquer e botavam o endereço e ficavam na porta do prédio que eles queriam. Aí quando o cara chegava lá pra entregar, eles vendiam. Entendeu? Caralho, os bandidos vão... Que criatividade, né, meu? Aí isso, aí zeramos, zeramos, zeramos. Eu acho até que hoje, não sei nem como é que tá hoje na Tijuca esse roubo, mas zerou. Ficou seis, sete meses sem um roubo, porque as quadrilhas foram presas. Baseado num grupo de WhatsApp, troca de informação. Então, o que eu falei que o Romulo falou, cara, a informação é muito importante, cara. A informação, as pessoas pensam, ah, vem do colaborador. Não, cara. A informação, às vezes, vem de um parente de um preso. A informação vem, porra, do motorista. Porra, esse carro me seguiu, mas antes quem tava me seguindo era uma Uno. Uno, beleza. Vamos olhar aqui no R.O.Web quais são as Unos que participaram. Ah, aí tu, daqui a pouco a Uno que participou do outro fato, tem uma placa. Aí tu já levanta. Aí tu já faz uma busca ali na família do cara. Tu fala, meu irmão, esse cara tá... Meu irmão, é informação, parceiro. É. E a gente é quebra-cabeça, é investigar. O que é quebra-cabeça, é investigar.